1, 2, 3, gravando Silêncio No Estúdio Gravando Oi maravilhosos, tudo bom? E o vídeo da vez é uma tag Mas não é respondendo a tag A tag se chama Tag do arco-íris E eu vou mostrar alguns produtos Relacionados as cores do arco-íris Pode ser de beleza, de maquiagem Produtos de cabelo O que você tiver de casa Qualquer coisa Então se você quiser saber quais foram as minhas escolhas Qual o meu arco-íris É só continuar assistindo o vídeo até o final E bora lá? A primeira cor é vermelho E eu escolhi Esta camisa aqui Ela é muito especial pra mim Muito, 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 muito Que foi a camisa que eu saí da maternidade com a Giovanna Vou tentar botar a foto pra vocês verem E foi esta camisa aqui Então ela é muito especial pra mim A outra cor é o laranja E eu escolhi este produtinho aqui Da Charmin Charmin Class Que é um fixador de maquiagem Eu adoro essa marca Eu tenho Que até é colocar na parte do rosa Eu tenho esse setor térmico E dá brilho ao cabelo E encontrei agora Não usava dele Eu usava uma outra marca Mas aí eu encontrei da Charmin E comprei Estou amando Bastante Este é o primeiro que eu estou usando E já gostei bastante Tá? Então o laranja é este Ele é muito cheirosinho Como todos os produtos da Charmin Da Charmin Class São muito cheirosos os produtos Então o meu laranja é este Amarelo O amarelo eu escolhi este blazer aqui Aquela blusinha foi da Lider E esse blazer aqui foi da Rene O meu produtinho da amarelo Verde O verde eu escolhi este Eos Eos De menta É muito cheirosinho Mas aqui tem uma história legal Legal não, né? Esse aqui Foi quando Giovana Estava nascendo os dentinhos Ela pegou e mordeu E tem Não sei se vai dar pra vocês verem O dentinho dela Aqui Que ela mordeu Então esse aqui Ela mordeu esse aqui Que ela gostou Agora tem vários Batons que ela já, né? Ela mordeu Já passou Já Só vive estragando o batom Já perdi uns 5 E eu escolhi Esse aqui Para o verdinho Para o azul Eu escolhi Esse batom aqui Líquido Da Zanf Que é o Azul Royal Deixa eu ver se vocês conseguem Ó Da Zanf Fiz um vídeo mostrando Vou liberar pra vocês Deixa eu tentar mostrar pra vocês Como que fica Na mão Ele é bem lindo Bem azul Mesmo Bem bonita Diferente, né? O azul claro Azul claro pode ser os olhos da Giovanna Pensa que é fácil Até ele não é fácil Estava procurando um produtinho azul claro E eu achei esse aqui Esse rímel da Maybelline 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 Assim E ele já tá apagadinho Tanto que eu uso Uso muito E eu adoro Esse rímel Esse e o colossal São os que eu mais amo Também poderia ter colocado o amarelo O rímel Mas já ganhei esse aqui Então O rímel azul clarinho E os olhos da Giovanna Agora é o violeta Eu escolhi Esses pincéis Cabu Que vem naquela caixinha Essa case aqui Que é roxinha Mas eu escolhi Porque tem isso aqui Lilás A única coisa que eu tinha de lilás Era isso aqui Tá? E eu amo São meus pincéis Da SIG Essa tag é americana E foi adicionada Duas cores Que é o multicolorido E o rosa Então eu vou mostrar pra vocês O multicolorido E o multicolorido Eu escolhi essa paleta Da Caterine Hill Que eu estou apaixonadíssima E o legal é que você sabe Que eu adoro Esse negócio de reciclagem E tal A maioria do meu Eu faço você mesmo Tem reciclagem Tem até um que eu vou liberar Semana que vem Que vai ter reciclagem também E... Aí vem nessa cartelinha aqui Que é de disco É um CD Eles acho que reciclam Não sei Que é uma capinha de CD Tem muita gente que não gosta E tal Mas eu adoro Assim Não tenho nada contra Não é bom que se quebrar A gente tem em casa E já coloca, né? Tá sempre novo E aí vem assim Essas cores E elas são muito 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 Pigmentadas Se vocês quiseram Que eu faça resenha Pra vocês Eu faço Faço um post Não sei Tá? E eu amei Essa palhetinha Tá? Foram das minhas últimas comprinhas Faz tempo que eu não compro Porque eu já expliquei No outro vídeo, né? Quem quiser saber o porquê Eu já expliquei aqui Vou deixar o link do vídeo aqui E o rosa Eu poderia colocar Esse aqui Que eu amo Da Charme Ai Da Charme Poderia colocar esse Body Splash aqui Da Barbie Que eu já mostrei no vídeo De comprinhas de farmácia Que na verdade foi a Giovanni Que comprou Pra Giovanna E eu fiquei apaixonada E todo mundo Quando eu uso pra maquiar E tal Pro dia a dia Que é mais delicadinho Todo mundo pergunta Desse perfume Desse Body Splash E eu indico Todo mundo fica doido Se tá querendo Tem que comprar Mas eu vou mostrar Esse perfume aqui Que é o Coffee Que eu sou apaixonada Coffee do Boticário Coffee Woman Tá E é muito docinho Eu gosto de perfume doce Com cheiro doce Muito, 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 muito E essa é um pouquinho Da minha marca Registrada Eu uso Muitos perfumes Então o rosa É esse E acabaram as cores São essas Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Dá um gostei pra mim Se quiserem fazer Tá todo mundo Marcado aí também Pra fazer Vou adorar ver o vídeo de vocês Me deixa o link aí Abaixo pra assistir E se quiserem comentar Comenta o vídeo aí abaixo Alguma tag que vocês Querem que eu responda E espero que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus Eu vou ficando por aqui A gente se encontra No próximo vídeo Não se esquece de se inscrever E dar o like Tchau, tchau E aí E aí E aí